Então você já está convencido de que o mundo dos jogos de tabuleiro é incrível. Provavelmente já comprou alguns jogos, leu manuais, viu vídeos sobre o tema no YouTube. Porém, percebe que para trazer mais gente para o vício, você vai precisar, em algum momento, ensinar como jogar algum dos seus jogos. Infelizmente, muita gente não sabe explicar um jogo. E isso acaba afastando o interesse especialmente dos novatos. Por isso, resolvemos trazer um episódio especial para você finalmente aprender como ensinar um jogo aqui no De Quem É A Vez Explica. É importante, antes de mais nada, ter em mente duas coisas quando você for explicar um jogo. Primeiro, manter uma ordem coesa da explicação. E, segundo, tentar saber o máximo antecipadamente, porque ficar parando para ler o manual é bem dispersivo, embora, sem dúvida, seja melhor do que errar na regra. Ah, e se você já curtiu a ideia desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, acione o sininho, porque dessa vez eu resolvi falar antes do vídeo acabar. Bem, seguindo a dica da ordem, logo que se começa a explicar um jogo, é muito bom deixar claro o objetivo dele. Confia em mim, é bem melhor para os jogadores fixarem como se joga, tendo uma motivação do porquê eles estarão fazendo as coisas daquela forma. É isso que dá forma ao jogo e também ajuda a despertar o interesse dos jogadores. Mas, óbvio, para você conseguir esses benefícios, não basta simplesmente dizer o objetivo da forma mais simples ou como está escrito no manual. Ou seja, não adianta você falar, ah, é ganhar mais pontos de vitória. Isso não é uma boa explicação do objetivo. Tente incluir parte de como você conquista os tais pontos de vitória. Por exemplo, em Carcaçone, seria algo mais ou menos como, olha, o seu objetivo é conquistar pontos de vitória, construindo e colocando meeples em cidades, estradas e mosteiros. Antes de começar a parte mais técnica das regras, diga sobre o que é o jogo. Você pode fazer isso em linhas gerais, dizendo como ele acontece. Aconselho que nessa hora você use também a temática do jogo, porque ela pode te ajudar a montar a ideia do que será feito nele. O importante aqui é fazer com que os jogadores entendam o que eles vão fazer durante a jogatina. Ou seja, o que é esperado deles. No caso do já mencionado Carcaçone, não há muito mais do que a descrição do objetivo. Porém, em jogos mais complexos, ou aqueles que possuem diversas partes do jogo, que não são diretamente ligadas aos objetivos, é importante deixar claro o que o jogador vai poder fazer. Em Zombicide, por exemplo, em vez de você partir direto para a explicação das regras, fale antes algo como Então, nós vamos explorar o mapa, abrir portas para poder procurar por itens que vão nos ajudar a matar os zumbis e cumprir o objetivo da missão. Tudo o que a gente apresentou até agora é bastante importante. Porém, existe um ponto que pode fazer toda a diferença na hora de você explicar como o jogo funciona. Eu estou falando de exemplos. Entender qual a proposta de tal regra ou de tal ação é sempre importante para a compreensão dos jogos. Mas, para você conseguir explicar isso da melhor maneira possível, tente ter o setup montado e use os componentes para mostrar como a ação é feita. Se você não sabe o que é o setup, dá uma conferida no vídeo que vai aparecer aqui no card. Voltando, caso a ação possua variações, tente dar os exemplos que cubram bastante das diferenças entre essas ações. Aqui também vale dizer que é bom enfatizar o que se ganha nessa ação e como ela te ajuda no jogo. Isso vale principalmente para jogos onde existem ações que inicialmente parecem não fazer diferença para a vitória. Ah, vale tomar cuidado para não dar um exemplo que induz o jogador a um entendimento errado. Isso é mais evidente numa ação com diversas opções. Nesse caso, tenha certeza de deixar claro para os jogadores que eles têm todas essas opções, porque corre o risco de você dar exemplo usando somente uma delas e acabar deixando alguém confuso. Depois de ter falado o principal do jogo, chega a hora de abordar o que é, de longe, o ponto mais delicado da explicação de regras, as exceções. Exceção é toda e qualquer vez que uma regra mais geral é quebrada. E isso é complicado, porque muitas vezes os jogadores se fixam justamente na regra geral que eles aprenderam. E aí, durante o jogo, pode acontecer de alguém acabar esquecendo da tal exceção e se decepcionando. Minha dica, nesse caso, vem em duas partes. Primeiro, na explicação e depois, durante o jogo. Na explicação, deixe as exceções para o final, ou seja, explique o padrão do jogo e depois revise o jogo falando das exceções. Faça isso olhando no manual para não esquecer nenhuma delas. Ah, mas você não disse que ler o manual é ruim? Sim, toda a regra tem uma exceção. E nesse caso, ler o manual faz mais bem do que mal, embora o manual deva ser usado apenas como referência. E durante o jogo, tente lembrar os jogadores das exceções que algumas ações possuem conforme eles forem realizando-as. Também é natural que diversas perguntas sobre as regras apareçam e caso haja uma exceção, sempre lembre de reforçá-las quando for tirar essas dúvidas. Agora que estamos nos aproximando do fim desse breve tutorial, eu preciso reforçar algo que eu falei no início desse vídeo, que é defina uma ordem. É bom ter uma boa ideia da ordem que você vai usar para explicar as regras. Isso vai lhe permitir fazer a explicação de uma forma clara e simples. E garante também que você não se perca e precise ficar voltando para explicar coisas que você eventualmente esqueceu. Mas qual é a melhor ordem? A resposta é depende. Cada jogo tem uma forma ideal. Mas mesmo que você não saiba ou não a encontre, ter alguma ordem é obviamente melhor do que nada. E caso você não consiga pensar em nada melhor, é só seguir a ordem do próprio manual. E antes da gente terminar, uma última coisa. Tenha paciência. Explicar um jogo pode ser uma tarefa complicada. Algum jogador pode ter muita dificuldade em entender o jogo ou ficar fazendo muitas perguntas tornando a sua missão mais difícil. Mas lembre-se sempre que todos ali estão para se divertir. Muitas vezes, esses jogadores só estão querendo ter uma experiência melhor entendendo o jogo. Então, tenha paciência e explique quantas vezes forem necessárias. E é isso. Daqui para frente, eu tenho certeza de que não haverá mais jogo difícil bastante que você não consiga explicar para os seus amigos novatos. Valeu, pessoal! Volta!